Neste vídeo vamos falar sobre um tema de fiscalidade, muito concretamente IRC, variações patrimoniais positivas. É também uma matéria de contabilidade. No fundo, contabilidade e fiscalidade é o tema deste vídeo, variações patrimoniais positivas. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar o vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Sou formador de uma série de cursos ministrados pela Certeforma. Se consultar o site da Certeforma, em certeforma.pt, tenho acesso a toda a oferta formativa que atualmente ministramos na forma e-learning e live streaming. Live streaming significa que os cursos são em tempo real e para consultar as datas de início dos próximos cursos pode sempre aceder ao calendário de formação. Live streaming em tempo real, mas pode fazer a formação a partir de qualquer parte do mundo. Para conhecer a oferta formativa, live streaming e e-learning, temos todos os cursos na forma e-learning, a partir da plataforma e-learning da Certeform, 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. A partir do momento em que se inscreve num curso e-learning, pode imediatamente iniciar o seu percurso, fazer o curso de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Em live streaming, com datas de início marcadas, sessões síncronas em tempo real. De uma forma ou de outra, pode fazer o curso ou os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre variações patrimoniais positivas. Imaginemos, por exemplo, que o sócio de uma empresa doa a essa mesma empresa uma doação de um imóvel. Esse imóvel tem um valor de mercado de 340 mil euros. Como é que nós contabilizaríamos a doação de um imóvel? Em primeiro lugar, consideraríamos como um ativo fixo tangível. No código de contas, vamos à classe 4 e na conta 43, ativos fixos tangíveis, temos a 432, edifícios e outras construções. Começaríamos por debitar esta conta pelo valor de mercado do mesmo ativo. Já vamos falar um bocadinho melhor sobre os valores. E qual seria a contrapartida? Um débito tem como contrapartida um crédito. E o crédito seria em capital, que lá há 5. Concretamente, em outras variações no capital próprio, conta 59. Especificamente, na 59.4, doações, seria esta conta creditada. E que impacto é que viria a ter este reconhecimento contabilístico nas demonstrações financeiras? O impacto viria no balanço da empresa. No balanço da empresa, teríamos o seguinte impacto desta contabilização. Os ativos fixos tangíveis viriam acrescidos de 340 mil euros, o valor de mercado total imóvel. Portanto, teríamos ali um aumento do nosso ativo não corrente pela via dos ativos fixos tangíveis, um aumento do ativo total. E, no capital próprio, teríamos, em outras variações do capital próprio, um aumento também de 340 mil euros. Equação fundamental do balanço, o total do ativo, é igual ao total do capital próprio mais o passivo. Portanto, equação fundamental do balanço, considerada perfeitamente indo ao encontro desta mesma igualdade. Ativo igual ao capital próprio mais o passivo. Aumentamos o ativo em 340 mil euros, aumentando o capital próprio, aumentamos também o capital próprio em 340 mil euros, manteve-se a igualdade. Este reconhecimento contabilístico em nada se refletiu na demonstração dos resultados. Ou seja, na demonstração dos resultados, onde nós temos o elenco dos rendimentos e dos gastos, não houve qualquer reconhecimento em rendimento do período, e, consequentemente, o resultado líquido do período, nada foi afetado com este movimento contabilístico. E aqui nós temos o problema, é que quando vamos determinar o lucro tributável da empresa, ou seja, o valor pelo qual vamos ser tributados em sede de IRC, esta movimentação que acabamos de fazer, este incremento patrimonial, debitando a classe 4, creditando a classe 5, não se refletiu nos lucros da empresa, nomeadamente no resultado contabilístico. E aqui vamos ter o impacto fiscal desta mesma matéria. Ora, o impacto fiscal resulta, efetivamente, do seguinte. Um exemplo de uma variação patrimonial positiva, e que vamos ter de acrescer na Declaração Modelo 22, na formação do lucro tributável, resulta da aquisição de um bem do ativo fixo tangível na sequência de uma doação, que foi contabilizada na conta 594 doações. Como estabelece o número 2 do artigo 21 do Código do IRC, para efeitos da determinação do lucro tributável, considera-se como valor de aquisição dos incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, o valor de mercado, não podendo ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de determinação do lucro tributável previstas no Código do Imposto de Selo. Portanto, o imóvel teria de ser considerado, reconhecido, pelo valor de mercado, e não poderia ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de determinação do lucro tributável previstas no SIS ou no denominado Código do Imposto de Selo. Por isso, em concreto, este reconhecimento contabilístico, que efetivamente afetou o balanço, pela via do ativo não corrente, e pela via do capital próprio, nomeadamente, nas outras variações do capital próprio, não tendo havido qualquer impacto no resultado líquido da empresa que se manteve inalterado, ao preenchermos a Declaração Modelo 22, cujo ponto de partida da Declaração Modelo 22 é o resultado líquido da empresa, portanto, seria o ponto de partida, no campo 701, teríamos, no caso concreto desta doação, de a considerar como uma variação patrimonial positiva não refletida no resultado líquido, com base no artigo 21º, ou seja, 340 mil euros, se tínhamos um resultado líquido de 84 mil, na ótica contabilística, o resultado líquido é um dos resultados contabilísticos da empresa, com este acréscimo da variação patrimonial positiva, se tivéssemos apenas esta correção, passaríamos a ter um lucro tributável, que está mesmo no fim do quadro 7 da Declaração Modelo 22, de 425 mil euros. Não havendo prejuízos fiscais de períodos anteriores, iríamos ser tributados sobre este valor, seria a nossa matéria coletável, e iríamos ser tributados pela taxa de IRC, e considerando que a derrama municipal também se aplica, em concreto, ao lucro tributável da empresa, teríamos também a aplicação da taxa de derrama municipal. Taxa de IRC, mais derrama municipal, aqui no caso concreto, sobre este lucro tributável. Ora, para analisarmos as variações patrimoniais positivas, estes incrementos patrimoniais, que passam, como já vimos, pela classe 5, a crédito, aumentando o valor do capital próprio, para analisarmos, concretamente, em termos fiscais, esta matéria, temos de ir ao encontro do que está estabelecido no artigo 21 do Código do IRC. Segundo o artigo 21 do Código do IRC, o legislador considera o seguinte, variações patrimoniais positivas concorrem ainda para a formação do lucro tributável, ou seja, vamos ter de as somar, de as acrescer ali naquele campo que agora acabamos de ver, as variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido do período de tributação, exceto. Ou seja, aqui o legislador considera que vamos ter de considerar no preenchimento da Declaração Modelo 22, na formação do lucro tributável, lá naquele campo que eu referi anteriormente, o campo 702, as variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido, exceto aquelas que ele considera no elenco que estabelece no tal artigo 21 do Código do IRC. E todas as que estejam elencadas aqui no artigo 21 não serão consideradas a crescer na Declaração Modelo 22. Nomeadamente, as entradas de capital, incluindo os prémios de emissão de ações ou cotas, as coberturas de prejuízos a qualquer título, feitas pelos titulares do capital, bem como outras variações patrimoniais positivas que decorram de operações sobre ações, cotas e outros instrumentos de capital próprio de entidade emitente, incluindo as que resultem da atribuição de instrumentos financeiros derivados que devem ser reconhecidos como instrumentos de capital próprio. Depois o legislador elenca mais um conjunto de variações, de incrementos patrimoniais que não vão concorrer para a formação no tributável, ou seja, que não vamos considerá-las ali a crescer a quando do preenchimento da Declaração Modelo 22. Então, na base do artigo 21º, vamos responder aqui a uma questão. Caso prático número 4. Imaginemos a entidade ABC limitada verificando-se os seguintes factos no ano N. Realização de prestações suplementares no valor de 25 mil euros, entradas de sócios para cobertura de prejuízos no valor de 14 mil euros e a doação de um imóvel por um sócio situado em alberca no valor de 340 mil euros. Bom, quanto a esta questão da doação, já vimos que sim, vai concorrer como variação patrimonial positiva, não refletida no resultado líquido da empresa. Portanto, já vimos esta em concreto. Vamos ter de a considerar na Declaração Modelo 22, porque não faz parte das exceções que o legislador considera no artigo 21º do Código do IRC. Quanto à realização de prestações suplementares no valor de 25 mil euros e entradas para cobertura de prejuízos, isto está lá nas exceções do artigo 21. E, portanto, não vamos considerá-las. Estes 39 mil euros, 25 mais 14 mil, não serão considerados no preenchimento da Declaração Modelo 22 como variação patrimonial positiva não refletida no resultado líquido, não serão aqui consideradas, porque faz parte das exceções que o legislador considera no artigo 21º. A realização de prestações suplementares ou prestações acessórias, bem como as entradas dos sócios para cobertura de prejuízos, não constituem variações patrimoniais positivas que devam concorrer para efeitos da determinação de lucro tributável com base na alineada nº 1 do artigo 21 do Código do IRC. Já a doação de um imóvel por um sócio efetivamente revela para efeitos determinação de lucro tributável devendo o seu valor ser determinado conforme o nº 2 do artigo 21 do Código do IRC que vai ser articulado com o Código do Imposto de Selo. Porque a doação do imóvel não está nas exceções e como não está nas exceções teremos de acrescer na declaração modelo 22 e assim considerá-la para efeitos da respectiva tributação conforme fizemos aqui no respectivo campo 702 variação patrimonial positiva. Num próximo vídeo vamos falar sobre variações patrimoniais negativas não refletidas no resultado líquido. Muito obrigado por ter visualizado neste vídeo e até ao próximo.